Hipertensão na gravidez. Hipertensão na gravidez, nós suspeitamos exatamente que ela é vivido esse quadro aqui. Um choque, ou seja, uma situação impactante, inesperada, vivida em isolamento, onde ela se sentiu incotente, desvalorizada, dentro de uma noção de purificar ou vivificar, e isso tinha a ver com a família. Essa família pode ser referida aos seus pais e irmãos, pode ser referida à sua nova família, que é relacionada a marido, aos filhos, de repente ela tem outros filhos ou era primeiro filho, pode ser relacionada a filhos ou família simbólica. Por exemplo, tem pessoas que às vezes fazem trabalhos voluntários e isso é tão repetido na sua história que de repente ela considera como uma extensão da sua família. Então, a maneira da gente descobrir onde isso aconteceu é somente sentando com ela e escutando a história dela. Ou seja, quando iniciaram os seus sintomas, o que você estava vivendo naquele momento? Pode ter tudo a ver com a gravidez e pode não ter nada a ver com a gravidez. O fato do aborto só significa que ela teve um estresse muito importante e que esse organismo não conseguiu, enfim, continuar o seu desenvolvimento.